Muito bem, meus amigos, essa é uma TV clássica, é uma Semp Maxcolor, primeira versão de 1979, esse exemplar é de 1980, bem do início da fabricação. É uma das TVs mais comuns e mais vendidas aqui no Brasil, mas até hoje o pessoal procura delas, principalmente essa primeira, com essa etiquetinha cinza ou prata, que é a primeira versão que saiu, só 110 volts. Basicamente o seguinte, essa televisão já está até aberta aqui, porque normalmente ela não dá defeito grave, defeito que vá além, por exemplo, de um trimpote, uma solda fria, coisas do tipo. Só que essa aqui me parece que ela está indo além, porque ela está com dois defeitos principais, eu vou ligar aqui para vocês, ela está sintonizando, ela está até funcionando, sintoniza, tem som, tem imagem, o seletor está bom, porém, não tem cor, pode mexer à vontade, pode mexer na sintonia, está chuviscando um pouquinho, mas pode mexer à vontade na sintonia, que a cor não vem, o RGB está funcionando, porém a cor não vem, é problema no chroma mesmo, e vocês estão vendo que a trama está curta, certo? Olha o que acontece quando eu aumento o brilho, encurta mais ainda. Então, tudo indica que a fonte não está regulando, a fonte funciona, porém ela não está regulando a tensão. Quando você aumenta o brilho, consequentemente aumenta a corrente da TV, agora, solda fria. Não falei que ela não vai muito além de solda fria? Esse defeito eu não tinha pego ainda, esse defeito eu não tinha percebido ainda, mas, enfim, ela tem as soldas frias dela para a gente resolver, e além disso, a gente tem a fonte que não está regulando, e a gente não tem chroma, tá? Até por isso que ela já estava aberta aqui, que eu estava dando uma olhada, já testei o trimpote da fonte, o trimpote está bom, tá? Então, vamos ver, acho que vai ser interessante vocês acompanharem esse diagnóstico. Já fiz uma limpeza nela também, para já adiantar o serviço, e dá para a gente ver que ela foi pouco mexida, cara. Boa parte dos componentes, para não falar todos os componentes ainda são originais de fábrica, eu não sei se ela tem manutenção feita, eu não observei. Talvez esse resistor aqui, né? Esse resistor azul aí. Talvez esse já tenha sido substituído. Mas os fusistores estão todos no lugar, todos originais. Então, assim, tem alguma manutenção, mas é coisa pouca. Os CIs ali atrás, não sei se dá para ver os TAs da vida ali, 7167 ou 7161, não sei. 7176 aqui, tudo original. Tudo original, tudo no lugar. Flyback original. Streampotes, até os streampotes, cara. Aqui no RGB. Streampotes de ajuste aqui do vertical. Enfim, o que não é original nessa TV é o cabo de força, que já foi substituído. Mas colocaram bem parecido com o original. E acho que é só, né? Enfim. Aqui a data no resistor, outubro de 1980. O que prova que ela é uma das primeiras mesmo, né? E vamos lá, vamos começar o diagnóstico. Agora, olhando aqui embaixo da placa, o capacitor da fonte também já foi substituído. Eu acho que é ele que está com solda fria, cara. Olha aqui. Pela solda que fizeram aqui, eu não tinha olhado embaixo da placa ainda. Provavelmente é ele que está com solda fria. No mais, deixa eu até ligar o flash aqui. Vou ficar olhando pelo celular. Fica mais fácil a minha vida. Mas assim, no mais, não parece ter solda fria, não. Vou olhar aqui no horizontal, não esquenta mais. Perto do flyback, ó. As soldas do flyback estão boas. E parece que a solda fria é só desse capacitor mesmo, mas porque a solda foi mal feita, né? Não é porque esquentou a ponto de quebrar a solda. Tem mais algum, ó. Mais alguns sinais de manutenção aqui. O que é isso? Não faço nem ideia. Solda fria, solda fria mesmo. Acho que é só aqui no capacitor da fonte. Enfim. Refazer essa solda e aí começar a diagnosticar por que a fonte não está regulando. Aqui está o esqueminha da fonte dessa TV. É uma fonte simples, né? Basicamente um amplificador de erro. Aqui você tem um regulador de tensão. Ele recebe 140 volts do retificador. Dos retificadores, melhor dizendo. No coletor, isso falta 117 no emissor. Sendo que na base, a gente tem a polarização com 117,5, né? A gente tem esse meio volt a mais para compensar a queda de tensão entre base e emissor. Beleza? E basicamente aqui na base, cara, é polarizada por meio do amplificador de erro aqui. Você tem um driver do regulador, que é um C983. Não faço nem ideia onde ele está. Mas é um transistor que tem a mesma função do regulador. Ele recebe 140 volts no coletor. Tem a base polarizada em 118, 118.4. E solta 117,8 no emissor. Mais uma vez, essa diferença é pela queda de tensão entre base e emissor. Essa tensão de 118 é criada por esse resistor de 12K e filtrada por esse capacitor. E basicamente você tem a regulagem dessa tensão, a estabilização dessa tensão, acontecendo por meio desse transistor que é o chamado amplificador de erro. O circuito inteiro é chamado de amplificador de erro, mas o transistor que realmente faz o trabalho é esse aqui. Ele puxa uma amostra da tensão de saída por meio desse trimpote. A gente consegue regular o quanto de amostra ele vai puxar da saída. E por meio dessa referência de um diodo zener, nesse caso aqui é de 6.2, eu acho. Ele tem essa referência de 6.2 volts aqui. Ele consegue controlar a tensão na base desse transistor. Se a tensão aqui aumentar, ele conduz mais, polariza mais a base dele, ele conduz mais. Consequentemente, ele derruba a polarização da base desse transistor. Derrubando a polarização, a tensão cai, consequentemente, né? E cai também a tensão na base do regulador. Caindo a tensão na base do regulador, ele conduz menos e derruba a tensão da linha de mais B. Derrubando a tensão da linha de mais B, o circuito volta a conduzir normalmente, esse transistor volta a conduzir normalmente. Consequentemente, a tensão nesse transistor volta ao normal. A tensão na base dele, né? E a tensão na base do regulador volta ao normal. E o mais B volta ao normal também. Quando a gente pega essas fontes que não estão regulando, e o problema não é o trimpote, a gente começa sempre testando as tensões no transistor ou amplificador de erro. Porque a tensão de referência dele é a que mais costuma desaparecer ou alterar por conta do próprio Zener, que costuma alterar, abrir, entrar em curto. Então, sempre que você pegar essa fonte que não está regulando ou está com tensão errada, você não consegue ajustar, começa pelo amplificador de erro. Depois você vai evoluindo. Começou por aqui, vai para o driver. Dificilmente o problema vai estar no próprio regulador, tá? Nesse caso, dificilmente vai estar. Cara, tudo indica que esse capacitor aqui, que já substituíram, está ruim. Porque a gente aumenta o brilho, a tensão aqui cai. Para começar, não tem nem 140, tem 130 e poucos. Não, não é 20 também, né, caralho? É na vacaia. 133. Já está errado aí. Está na série, mas a série não está consumindo nada. É só para segurança mesmo. E aí a gente aumenta o brilho. Cai para 120, 115. Olha aí. Viu? Isso não deveria acontecer. Eu estou testando as tensões aqui no amplificador de erro e estão todas dentro do esperado. Vamos ter que trocar esse capacitor, cara. Tudo indica que ele não está legal. Substituíram, mas não prestou, não. Se eu soubesse, nem me dava o trabalho de fazer a solda dele de novo. Testei com capa-cheque. Na placa mesmo, não está indicando o capacitor ruim, não. Estranho, né? Vou tirar ele de novo para ver. Bom, o capacitor não está ruim. Realmente. O problema não é o estado do capacitor. Porém, encontre o erro. Vou dar 5 segundos para você. Dei 3 segundos só porque eu não estou a fim de esperar. Sabe qual é o problema? Colocaram o capacitor errado aqui. Olha o esquema. O esquema pede um capacitor de 500. Colocaram de 220. Na fonte ainda, cara. No filtro principal. Filtro principal a gente aumenta. A gente não diminui. Ele até que está bom. Ele está com uma pontinha aqui, mas ele está marcando bom. Ele não está... Ele não tem defeito, cara. O defeito foi o técnico que botou ele aqui. Tem que colocar um pelo menos de 470 micro. Vou colocar esse de 560 para o 250. Escolhi ele principalmente por conta do tamanho, né? Ele é pequenininho. Pode se falar do tamanho do antigo. Então vai dar certinho ali. Já substituí o capacitor. Já está instalado ali. Ficou um pouquinho de lado. Ficou mais... De lado não. Ficou mais... Não ficou centralizado, né? É isso que eu quis dizer. Mas está aí. Firme. Soldado na placa. Vamos ver se agora resolve. Ou pelo menos ameniza o problema. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Primeiro começar com a tensão da fonte. Onde eu estava medindo? Fusível. 134. 129. É. Ainda está caindo um pouco, né? Mas agora a trama já não está fechando tanto. Eu acho que agora eu vou... Vamos ver se eu consigo regular essa tensão. Onde que eu posso fixar a ponta? Deixa eu achar um lugar para eu fixar essa ponta. Para a gente fazer gravando. Ver se eu consigo regular essa tensão. Consegui fixar aqui na parte de baixo da placa. E... Cara, está caindo muito, hein? Vamos ver se pelo menos eu consigo regular. Cadê o trimpote? Cadê o trimpote? Não. Quando cai eu não consigo regular. Vamos ver quando sobe. Não. Parece que o trimpote está aberto. Só que não está. Já testei. Muito cuidado. Opa. Vamos ver se pelo menos está variando a tensão na base do transistor. Pode ter... Mas tem múltiplas possibilidades, né? Eu ia falar. Pode ter resistor aberto nesse... Nesse divisor de tensão. Enfim. Tem muita coisa. Cadê o trimpote? O trimpote está aqui. A base do transistor. Não. Essa é a fixa com o zener. Essa é a que altera. A gente tem 6.6 aqui. Vou variar o trimpote para a gente ver. Tinha 6.6. Agora tem... 5.6. Está variando, então. A tensão no coletor está fixa. A tensão no emissor fixa também. Tá. Então vamos mais para frente. O que eu acabei encontrando de errado aqui na fonte foi esse D805 em curto. Ele puxa uma amostra da tensão de saída e joga na base do driver. O driver do regulador. Ele está completamente baleado. Em curto. E... Só isso. Tá. De resto... Ao que tudo indica, tudo ok. Então eu vou substituir. Eu não tenho o mesmo diodo. Tá. Eu vou colocar um N914. Basicamente é um diodo rápido, tá. Um N4148 serviria aqui também. Mas eu tenho muito desse 1N914. Então vai ser esse que eu vou colocar. Troquei o diodo, mas não resolveu. Continua na mesma. O diodo não queimou. Porém, medindo entre os dois terminais dele, a gente viu uma resistência muito baixa. Muito, muito baixa. Mesmo com diodo bom. E aí a única explicação plausível pra isso seria esse transistor com fuga do coletor pro emissor. Então eu tirei ele e realmente. O BC337 tá com fuga do coletor pro emissor. Uma fuga grande. Então a gente vai fazer a substituição dele. Já tem um novo aqui. E acho que isso vai resolver o problema. Espero eu, né. Agora sim. Agora a trama não cai mais. Deixar no máximo. Vamos ver quanto tá o mais B. 111. Maravilha. Então, um problema a menos. Agora temos que ver o croma. Primeira coisa que eu fiz aqui pra tentar resolver o problema do croma. Foi testar o potenciômetro de saturação. Ele tá bom, tá. Agora eu tô limpando os soquetes. Na verdade só tem dois soquetes, né. Um já foi. Esperar eu limpar o contato e secar. Tirar o outro ali, tá. Na verdade 7161. Que é o processador. 7169 é o demodulador. Tirar o outro ali atrás. Fazer a limpeza. Testar os trimpotes. Principalmente esse aqui. Esse aqui é bem suspeito. Esse carinha aqui. E esses aqui não é muito comum dar problema. A não ser quando a placa enferruja, pega muita umidade. Mas vou testar mesmo assim, tá. E vamos ver. Se só isso vai resolver ou se a gente vai precisar fazer um diagnóstico mais aprofundado. Como eu falei pra vocês, esses trimpotes vermelhinhos, cara. E aqueles abertos que a Philips ama usar. Eles são sempre suspeitos. E esse aqui tá aberto, tá. É um de 470 ohms. Tá medindo 48 mega. Só pra vocês terem uma ideia. Vou marcar a posição dele aqui. Que chroma é chato de regular pra caramba. E colocar um novo. Trimpote substituído. Não sei nem se vai dar pra ver aí. Dá, né. Tentei deixar na mesma posição. Ou pelo menos o mais próximo possível desse aqui. E vamos ver. Coloquei uma super antena aqui pra gente tentar sintonizar. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Peraí, peraí. Só um minuto. Fala naí. Você deveria ter se defendido e agido na hora em que ele abusou. Agora, você ficar há 10 anos agora se resolveu. A sintonia tá ruim pra caramba. Assim também não dá pra ter cor, né. É, já era pra ter vindo cor. Ô, veio. Aí. Tá no máximo também, né. A sintonia não tá boa, mas o chroma apareceu já. Contraste. Matis. Brilho. Corta forte, né. Tá boa. Beleza. Até que foi simples, né. Até que foi rapidinho. Eu acho engraçado que quando você desliga a TV, ela aciona a desmagnetizadora. Eu achava que deixava a fonte carregada, mas não. Fui vendo o esquema é desmagnetizadora. Então, cara, pra gente fazer essa televisão funcionar, bastou quatro componentes. Quatro componentes substituídos. Um capacitor, que tá bom, mas foi instalado errado, né. Não tá devidamente calculado pra essa fonte. Um transistor em curto, limitador de corrente da fonte. Diodo em curto. Provavelmente esse diodo entrou em curto por conta do transistor, tá. E um trimpote do chroma aberto. Vamos fechar e finalizar a TV. A imagem dela tá legal, cara. Tá boa pra caramba. O seletor tá firme, funcionando. Brilho. Contraste. Saturação. Olha como a cor tá forte. Tudo tá excelente, cara. Não chega nem na metade. Matis. Volume. Olha aí. Zeradinha. Pra uma TV de 1980, né. A gente pode falar que tá nova. Zerada. Bom, meus amigos, é isso aí. Tá aqui a televisão fechada já. Já limpa. Ela tem algumas marquinhas. Umas trincas aqui na caixa. Mas paciência, né. Não dá pra gente ter tudo perfeito. Mas convenhamos que a imagem dela tá linda, cara. Tá linda, 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 linda. Uma cor bonita, uma cor forte. Tá bem legal. Bem legal mesmo. Essa televisão, ela não vai estar à venda, tá? Porque ela foi um presente de um inscrito pra mim. Mas se você estiver interessado nesse tipo de televisão, eu tenho duas que estão anunciadas no Mercado Livre. Tá o link dos meus anúncios. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí você pode comprar. As outras duas também estão funcionando perfeitamente. Pra falar a verdade, pra ser sincero, elas estão até melhores esteticamente, né. A caixa delas tá bem bonita. Não tem trinca, não tem quebrado. Tá com as antenas. De funcionamento tá igual. Funcionando perfeitamente. Essa cor bonita. Porém, a estética das que estão à venda tá melhor. Beleza, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.